A tarefa não é fácil. É preciso muito esforço e encarar lugares de difícil acesso para realizar o trabalho. Às vezes, pequenos acidentes acontecem na tentativa de recolher tanta sujeira jogada no rio. Então a gente tem que fazer cooperação com todo mundo, juntar a população e ajudar nós. Porque nós estamos sofrendo de água, não tem água. Então a água é vida. Para quem quiser prevenir o rio, qualquer outro rio, tem que cooperar com nós que estamos cooperando. Voluntários da ONG Amor Sem Fronteiras uniram forças para ajudar a preservar o meia-ponte. Eles recolhem das margens do rio todo tipo de material poluente, entre sacos e garrafas plásticas, até uma mochila escolar. Vamos cuidar, que amanhã nós vamos beber água dele, que essa água nós bebemos, a água foi dele. Logo em vocês vão ver a captação que nós limpamos ali também, estava muito suja, na beira, cheia de garrafa de pet. O pessoal vier para cá, pelo menos que vai vir para banhar, pelo menos levar o lixo para trás e colocar lá. Então nós colocamos lá para depois pegar o caminhão da prefeitura, vir e pegar. Ao todo, são quase 300 voluntários da ONG que se revezam para fazer esse multirão de limpeza aqui às margens do rio meia-ponte. Em quase dois meses de trabalho, eles recolheram mais de uma tonelada de lixo. E quando as águas baixam, aí que dá para perceber a falta de respeito com a natureza. Olha a quantidade de lixo que foi arrastada pelo rio e parou aqui neste ponto onde nós estamos. Garrafas plásticas, plástico, uma quantidade imensa de sujeira que poderia ter sido jogada de forma correta, né? Para não sujar o meia-ponte. E isso entristece vocês, né? Com certeza. As pessoas vêm para mais do rio aqui, principalmente na próxima captação, vêm para passar um dia para pescar, para passar um dia que vem e joga esse desrespeito. Vocês estão vendo aí, ó. Garrafa, plástico e muitas outras coisas aí. Estão prejudicando e destruindo o meio ambiente. Isso não pode acontecer no nosso meio aí, ó. Esse aqui é o ponto onde a Saniago faz a captação de água do rio meia-ponte, que é tratada e levada até a casa dos moradores de Goiânia e Aparecida. Hoje, o rio está assim, ó, transbordando de água. Mas até a semana passada, esta parte aqui, esta área, estava praticamente seca. E aqui, vocês encontraram muita sujeira, não foi isso? Encontramos muita sujeira, fizemos muita limpeza aqui, entendeu? Aqui estava muito degradado, a água estava muito baixa, cheia de garrafas, cheia de garrafas de pneu. Neste ano, o rio meia-ponte chegou a níveis críticos. No centro de captação, era possível caminhar dentro do leito. A sequidão prejudicou o abastecimento de água. Hoje, com a chegada do período chuvoso, as três bombas voltaram a funcionar. Mas é preciso continuar preservando esse importante manancial. Os voluntários da ONG plantaram 300 mudas de árvores nas margens do rio, para evitar que o assoreamento continue prejudicando o meia-ponte. Nós estamos reflorestando, além de reflorestando, nós estamos zelando das áreas das margens do rio, principalmente o meia-ponte.